Senhoras e senhores, Porto 2022 e hoje eu vim levar a minha mãezinha pra comer num lugar mais do que especial. A gente recebeu um convite de um restaurante que é muito famoso na cidade e esse restaurante vem de uma comida que assim ó, agrada o mundo todo. Qualquer turista que vem cá fica doido com essa comida e eles são especialistas. Então senhoras e senhores, hoje com vocês, aqui ó, Café Santiago, vamos experimentar a francesinha. Tá animada mãe? Com certeza! É, o que que tá achando? A voz tá até salivando já! Olha que lindo mãe! Nossa! Olha ali, Santiago da Praça! Que lindo que é! É lindo né? Gente! Bora, boa noite! Tá tudo? Tudo bem! É uma mesa pra duas pessoas? Pode estar aqui. Obrigado, obrigado. Ai, mas você tá aí? Tem que ir. Uh, muito obrigado! Obrigado! Eu sou um francesinha e eu sou um francesinha, tá bem? Ok, olha, muitíssimo obrigado! Caraca! Olha, eu já sei até qual que eu vou querer, eu acho. Ou a mesma sua que eu vou pedir, tá? Essa aqui ó... Vou confiar no seu gosto, Leonardo! Qual que que o senhor me recomenda mais? Tem alguma específica assim que... Nós temos a nossa tradicional que é Santiago, que é acompanhada com uma bivada água. E depois temos a da praça, que é a melhor que é, que é o lombo, que fica mais sem rio. Também é acompanhada com ovo e batata e leva lindíssima para o caco da batata. Caraca! Pessoal, a gente já pediu aqui ó, a francesinha top da casa, é a clássica, entendeu? E agora vamos lá! Então é o senhor que fica responsável pela francesinha, como que funciona? Sim, é assim, todos os dias eu faço as francesinhas da casa. Temos aqui um processo que é sempre o mesmo desde há muitos anos. Desde a primeira casa que é sempre este processo. Ok! E simplifica as coisas, sendo todos os dias o mesmo, mas sempre o mais fácil. Agora vou fazer a vossa francesinha. Opa! Os ingredientes, pão, mortadela, salsicha fresca, linguiça e depois vamos. O próximo passo é grelharmos os bifes, fiambre, queijo, pão, ovo, queijo, molho e batata. E seria o queijo um segredo especial da francesinha ou é algum tipo de queijo? O maior segredo da francesinha é mesmo o molho. E o que ele acompanha? Assim, em geral, tem algum ingrediente especial? Não entrando diretamente na vossa receita. Tem ingredientes especiais, mas um ingrediente que se usa em todo lado, cerveja. Ok! O picante, que é um molho, não é extremamente, mas é levemente picante e o tomate. E uma dúvida já agora, muita gente se diverte sobre a história da francesinha e assim, sabe mais ou menos como foi? Há centenas de histórias, é que costumo dizer que cada um tem a sua história. Eu sei duas. Ok! Uma é que um imigrante português trabalhava em França, que fez uma imitação do Roque Monsio. Ok! Já ouvi falar desse lado. E ao longo do tempo foram acionando o nosso molho, o queijo por cima, o ovo, a batata e depois ficou assim. Ou seja, adaptando à moda portuguesa, digamos. Adaptando à moda portuguesa. Outra história que eu conheço. E durante a guerra francesa, os homens do exército não tinham nada para comer, então tinham pão e porco. Meu Deus! E foram fazendo umas tantas, foram adicionando carnes, 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 até vira francesinha. Gente, olha aí! Qual delas é a verdade? Não sei. Mas as duas fazem muito sentido. Sim. E realmente, eu já vi esse prato, pessoal, eu já vi esse prato na internet, o tal do Roque Monsio, e é realmente muito parecido com a francesinha, só que sem molho. É muito parecido com o Roque Monsio. O formato, não é? Mas depois, por dentro não tem nada a ver, e quem experimentar uma coisa, experimentar outra, percebe que não tem nada a ver. Ela é muito parecida, mas é visualmente. Só visualmente. Mas depois não tem nada a ver com o Roque Monsio. Ih, chegou a hora aqui, olha, da verdade. Olha que bonito, olha gente, esses pratos aqui, olha. Ah, não. Você que está aí do outro lado da tela assistindo, eu sei que já está com fome, olha. Não perde tempo, não. Aqui no Porto, esse lugar aqui é o melhor, rapaz, é o melhor. Vou colocar um bocadinho aqui de molho, amor. Meu Deus, que maravilha, né? Olha, vai ficar mais gostoso, hein? Olha, esse molho é muito bom. Nossa, isso aqui é tratamento livre, viu? Tratamento cinco estrelas. E galera, olha que maravilha aqui, olha. Essa oferta aqui, que o pessoal deixou aqui, olha. Top de linha. É o quê? É a linguiçinha que eles colocam aqui. Colocam no meio das batatas, é assim, olha. Gente, isso aqui tem um sabor que vocês não têm ideia. Crocante, gostoso, sério. É muito bom. E sabor aqui é o que não falta, sério. E chegamos, então, ao último pedaço dessa maravilha. Gente, olha. Estou agora cheio, estou aqui, satisfeito. Vamos lá comer o último pedaço. Ué, você está falando sobre loss, eu comi tudo de uma vez, não esperei. Pessoal, sério mesmo, essa comida deveria existir no mundo todo. E eu fico chocado, porque, sei lá, no Brasil nunca vi nada disso. E assim, é igual a minha mãe falou. Acho que é melhor do que pizza, melhor do que hambúrguer. É melhor, eu não acho, eu tenho certeza. É gostoso. E a pessoa fica aqui, ó, satisfeita, entendeu? E no fundo, acaba que vocês também aqui, o restaurante, já também chega a ser um ponto turístico da cidade, né? É, isso é verdade, sim. Muitos turistas vêm cá comer e vêm me recomendar também de hotéis e tudo já é um ponto que eles querem sempre por cá vir. E vêm cá este ano, para o ano, já estou aqui outra vez, se for preciso. E para o pessoal que quer vir aqui no restaurante, quiser comer aqui numa das casas que vocês têm, tem alguma indicação? Instagram, telefone, como que é? Temos o nosso Instagram e temos o nosso Facebook, que é Santiago da Praça. E depois também temos lá todas as indicações, o número de telefone, tanto desta casa como das outras duas, é só telefonar e a gente está cá para atender e conversar com o cliente. Ótimo. E horário de funcionamento, para quem estiver interessado? Nós é de segunda a sábado, abrimos ao meio-dia e encerramos às 11 da noite. Ele já deu papo e eu recomendo. Vale a pena, minha mãe ficou doida. com a francesinha. Nossa, demais. E a baba de canelo também, nossa. Tudo de bom, tá? É um combo perfeito. Então, quem está na cidade do Porto, vale a pena, não perde tempo. Aqui é o Café Santiago, que é a melhor francesinha do mundo. Vamos voltar mais vezes aqui, tá? Olha o Sônia, olha só, obrigado aí, fortaleceu a gente aí, tá top de linha e eu não tenho palavras para descrever essa... Agora amanhã ou para a semana você tem que vir outra vez para comer a nossa francesinha. que você repete, pegar outra vez, outra vez, outra vez. Muitas vezes, sim. E a gente não já vira cliente. Vamos trazer mais os amigos, né? Sim, sim. Isso é claro. O que é bom tem que ser espalhado, né? Exato. Vale a pena. Vale a pena. Obrigado mesmo. Obrigado eu. Muito obrigada, viu? Boa noite. E até a próxima. E tá feito o vídeo por hoje. Francesinha aqui no Porto. Portugal tá aprovado ou não tá, mãe? Nossa, aprovadíssimo. Ó, quem tiver sugestão de novos lugares, novas comidas aqui de Portugal para provar, deixa aí nos comentários. Comenta também se você gosta ou não da francesinha, se tem algum prato que é mais sua cara, que é mais favorito assim, ou se você teria coragem ou vontade de experimentar esse prato aqui. Tamo junto misturado, não se esqueça do like, comenta o que que você achou, a sua opinião em geral. Se ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Não pode perder tempo porque tá perdendo cultura portuguesa aqui na LeoTV, ó. 100%. Tamo junto misturado e até a próxima aventura da onde? Da LeoTV. Da LeoTV, Portugal. É nóis. É nóis. Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma